A gente já conheceu bastante sobre a Carolina, agora a gente vai falar um pouco de Aldalho Dantas, que era jornalista, escritor, ex-deputado federal e premiado pela ONU por sua luta pelos direitos humanos. Aldalho Dantas foi um jornalista alagoano que chegou em São Paulo muito cedo, muito jovem ainda, começou a trabalhar aqui em São Paulo e fez carreira como jornalista, mas um jornalista muito conceituável, chegou a ser presidente do Sindicato de Jornalistas. Todas as vezes que eu estiver em um lugar público, com um microfone e o Aldalho estiver junto, eu vou dizer para as pessoas que estiverem me ouvindo que o Aldalho é um brasileiro raro, que o Aldalho teve uma coragem e uma competência para conduzir o sindicato dos jornalistas naquele momento, que o Aldalho, apesar de todo o medo que nós sentíamos, fez com que o sindicato fosse dos poucos lugares de São Paulo ou do Brasil em que a gente se sentisse seguro. Eu nunca pretendi fazer uma carreira de sindicalista, tem muito picareta no sindicalismo. Mas ali não se tratava de coisa sindical, se tratava de uma luta política. Mais tarde veio a ser escritor também, escreveu vários livros, inclusive ganhou o prêmio Jabuti com As Duas Vidas de Vlado, que é um livro em que ele conta todo o episódio com o Vladimir Rezog. Sem Aldalho Dantas, sem Dom Paulo Evaristo Arnes, sem o cardeal James Wright e sem o rabino Henri Sobel, não teria havido o ato ecumênico que houve no Vale do Anhangabaú. O Aldalho é a pessoa que protagonizou a reação da sociedade, dos jornalistas, diante do assassinato do Vlado. Devo dizer que eu tirei a coragem do medo. Ele, como jornalista, foi designado para fazer uma reportagem na favela do Carindé. E lá chegando, ele recebeu informação dos moradores da favela que havia uma senhora que escrevia, que tinha uns cadernos. E aí, de repente, aparece uma negra alta, imponente, dizendo que ia botar os desafetos dela no livro. Bastou ler uma página para ver que havia uma força extraordinária de poder de descrição, poder de contar as coisas. Eu costumo dizer que essa foi a mais importante que eu fiz, não pela qualidade do texto em si, mas pela importância do texto da Carolina que foi transcrito nessa matéria. Ela e o Aldalho, como em toda relação, tinham lá as dificuldades, mas que rapidamente eram superadas. Porque antes de qualquer coisa, eles eram amigos. E o Aldalho era um homem que morreu pobre. O Aldalho nunca enriqueceu as custas de direito autoral da Carolina Maria de Jesus. Seria não conhecer o Aldalho, não conhecer o homem que foi o Aldalho, a pessoa prova que foi o Aldalho, considerar que o Aldalho iria se aproveitar da Carolina. Sabe, a generosidade dele, ele queria ajudar todo mundo, né? As pessoas que estavam começando a profissão, ajudar na profissão, como jornalista, mas ajudar como amigo. Ele estava sempre disponível. Ele sabia encarar os momentos de seriedade, com devida seriedade, mas ele também sabia ser essa criatura de uma simplicidade maravilhosa, que chegava nas pessoas e falava de maneira direta e ouvia muito também. A vida para mim é uma coisa que deve ser vivida da melhor maneira possível, principalmente respeitando o outro.